Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, é um prazer estar recebendo vocês aqui no meu lar, aqui no meu quintal, né? Quero agradecer a Deus por mais oportunidade aqui, já fazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje vai ser Mocotó, moda bruta, moda rústica, vamos mostrar a minha, ó, entendeu? Mocotó, a moda rústica aqui, ó, certo? Tá vendo aí, ó? Se você não for inscrito no canal Churrasco em Casa, aproveita se inscrever aí, tá bom? Dá aquele like aí pra ajudar o canal a crescer, tá bom? Galera, hoje o Mocotó vai ser feito a moda bruta e rústica, tá? O que que eu vou fazer pra esses ingredientes aqui? O que que eu vou fazer pra colocar ali nesse Mocotó aqui, tá? O cheiro verde, né? Eu vou usar o alho, certo? O tomate picado, tudo rústico e a cebola, tá bom? Então, azeitona, um pouquinho só de pimenta calabresa, colorau, certo? E pepeiro baiano, tá? E sal a gosto aqui e o Mocotó aqui, né? Tá bom? Então vamos lá pra pegada. Galera, eu coloquei aqui esse, essa gordura aqui, é a gordura da picanha que eu fiz aí na airfryer, tá? Aqui é a gordura da picanha que eu, quando eu fiz uma assada aí na airfryer, ela ficou com esse, com esse, aqui ó, vem lá, ó. Vou pôr aqui o alho, tá bom? Pessoal, como é no fogão a lenha aqui, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência aí, que ela não vai ser tão rápida, né? Tem que tá com aquela temperatura boa, tá? Ó, a primeira etapa aqui é dourar esse alho aqui, tá bom? Certo? Vou dourar ele aqui um pouquinho, certo? Beleza? Dourar aqui um pouquinho. Aí depois eu vou entrar com a cebola, tá? E com o alho, tá bom? Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Só, ó, agora a gente vai entrar cá, cebola. Aqui na verdade, pessoal, é tudo sem e-mail, sem pressa, né, ó. Olha aí, viu? Ficou uma cebola da peiga. Ó, certo? Vou botar aqui com o tomate também. Tomate fica tudo rústico, tá, ó. Agora a gente vai deixar ele dando uma cozinhada, né, Ana? Isso. Certo? Já vou entrar aqui já com uma pitadinha, tá? Da pimenta calabresa. Só uma pitadinha só, tá? Só não precisa pôr muito não. Isso aqui também, a pimenta, ela é a gosto, tá? Vou entrar com o tempero baiano. Uma colherzinha de sopa, tempero baiano. Ó, vou entrar assim com uma pitadinha também de sal, ó. O sal, na verdade, ele é a gosto. Depois você vai corrigindo o sal aqui, tá? Uma pitadinha aqui de sal. Ó. Agora vamos deixar ele aqui dando uma... Uma cozinhadinha aqui, tá bom? Essa aqui foi a base, né? Agora eu vou entrar com o colorau. Uma pitadinha de colorau. Certo? Dá aquela mexida, tá bom? É, vem aqui, Ana aí. Ó, pessoal. É... O mocotó, ó, eu cozinhei, eu pré-cozinhei ele antes, certo? Eu cozinhei ele com limão e na água por 30 minutos, certo? Cozinhei ele na água, certo? Esquentei a água, deixei ele lá na água com limão, certo? Pra ele tirar aquele... Tira aquele mais excesso de gordura, mais aquele... Aquele gostinho nada muito agradável, beleza? Tá? Então é isso aqui, daqui a pouco eu vou. Agora eu vou deixar fazendo o cozimento aqui, certo? Deixar aqui um pouquinho fechado. É, vou pôr mais lenha aqui, né? E aí eu já adiciono ali o mocotó pra vocês verem, tá bom? Aí eu já adiciono ali, aí a gente tá na sequência aí, agora é só esperar, beleza? Um pouco tá de volta. Olha aí, pessoal, ó, agora a gente vai entrar com o mocotó. Tá, vai ter que o mocotó pra caramba, hein? Ó, o meliano vai dar aquela... Aquela mexidona aqui, ó. Ó, vou dar uma mexida, deixa eu trocar. Ó, aqui eu usei quatro tomates, três cebolas, certo? E seis dentinhos de alho. E quantos quilos de mocotó? Aqui tem quatro quilos de mocotó. Quatro quilos. Esse cozimento aqui, ele vai ser bem lento, aí você vai ter que sempre ir adicionando água, né? Ele é um pouquinho mais lento, né? Diferente da panela de pressão, certo? A panela de pressão, ela é mais rápida, né? Esse aqui é um processo bastante lento, né? Então agora a gente vai entrar com a água. Certo? Agora é esperar. Deixa eu ver como que tá de sal. Ah, eu esqueci aqui ainda, ó. Deixa eu colocar aqui umas azeitonas. Deixa eu ver como que tá de sal. Tá bom. Só dar aquela mexida, um caldão aqui. Tá aí, pessoal. Agora é tampar e esperar. Certo? Agora é só alimentando aí, né? Sem pressa. Que hora que é agora, Ninho? Deixa eu ver. Agora é 10 horas da manhã, tá? E aí vamos ver que hora que vai ficar pronto isso aí, beleza? Daqui a pouco a gente tá de volta pra mostrar como ficou essa belezura. E aí, galera, chegou a hora de experimentar o mocotó que nosso amigo Cronoaldo, o famoso pé rachado, pagou. Isso aí, galera. Vamos fazer esse mocotó aqui. Já colocou dentro de manhã. Renato fez aí. Vou mostrar pra vocês aí. Tem das 10 horas, né, Cronoaldo? Foi 10 horas. 10 horas, 10 horas? 10 horas. 10 horas, né? Quero que agora. Não sei, vê aí. Não, não pergunto com o horário, não. Aí, pessoal, a gente tá pra finalizar aqui o nosso mocotó, o nosso amigo Cronoaldo pagou o pé rachado. Eu paguei isso aqui, pessoal. Comprei o pezinho aí. Vou mostrar aqui. Lága pra o cara que me tirando aqui. Aí, galera, ó. Entendeu? Agora é pra dar aquela finalizada aqui, ó. Né, Cronoaldo? Isso. Isso. Vem com o negócio ali. Vem aqui pra trabalhar. Vem com esse homem, velho. Olha que beleza. Ó. A gente dá aquela finalizada, né? Fupimpa. Pega o garfinho pra pegar a carne. É esse daqui, ó, filho. Bora, desce que é o garfinho. Desce, velho. Dá trabalho demais. Aí, pessoal, ó. Tudo cimprão, hein? Rapaz do céu. Dá o cheirinho, ó. Ó. E agora, Cronoaldo, né, Cronoaldo? Você é acostumado com o meu mocotó? Quanto tempo ficou no fogo? É bom ver a hora. Que horas são? Que horas são? Duas e meia. Duas e meia. Duas e meia? Nas dez horas são duas e meia? Duas e meia. Conta aí. Conta aí. Conta aí. Conta aí, Cronoaldo. Umas três horinhas, pessoal. Não, nas dez horas, duas e meia. Dez, onze, onze, doze, treze, quatorze. Quatro horas e meia, né? E aí, as outras duas que eu coloquei. É. Você colocou antes. Olha, quatro horas mesmo, pessoal. Aí, pessoal, ó. Qualquer pegada, né? Caldinho. Caldinho aqui, ó. Ó, o caldinho pra comer com pão, ó. Isso. Rapaz do céu. Pega o mocotózinho também. Pega o mocotózinho. Ó, ó. Tá soltando. Tá soltando. Ó. Ó, galera. Rapaz do céu, Cronoaldo. Tô aí, Cronoaldo. Pimenta aí e depois você fala, hein? Primeira vez que eu tô fazendo. Cadê o arroz? Não tem arroz, né? Não, não, não. Tá lá em cima. Com pão, né? Com pão. Vou pegar uma faquinha aqui pra cortar aqui o mocotózinho aqui. Isso aqui tem que comer assim, pessoal. Tem que comer assim com pãozinho, caldinho, no mocotó. Sem pressa. Isso aqui é bom demais. Aí. Tudo no improviso aqui, né, Cronoaldo? No improviso. Ó, a gente tem colher, né? Vai pegar aqui isso aqui. Isso aí mesmo. Ó. Tôzinho aqui. Tudo simples, né? Vou pegar um caldinho aqui. Ó. Bola? Hum. Tá. E aí? Primeira vez que você faz, o que você achou? Caramba. Bom. Acho que eu vou cozinheir, né? Ei, fala aí, Cronoaldo. Nossa. Hum. Bom. Adoro isso aqui. Gostou de muito. Vamos ver se é verdade, que é engatado dela. É. Ó, galerinha. Ó. Olha a suculência que tem aqui, ó. Ó. Rapaz do céu. Ó. Renato, parabéns, viu? Você, mais uma vez, me surpreendeu. Muito bom mesmo, cara. Gostoso, hein? É. E a primeira vez é que ele faz bocotó, hein? E o que é importante? Fazer com carinho e amor, né, Cronoaldo? Não quer dizer, não. Isso não tem preço. Qualquer comida que você faz, quando você coloca o amor e o carinho e o prazer, tudo dá certo. Falou tudo, meu amigo. Isso aí mesmo. Então, as molecas tacando estilinga ali, não, não... Ai, Jesus. Não é barra, não é barra. Eu também era criando, né, Cronoaldo? Não é barra, não é barra? Não é barra, calando, né? Ó, é de lambuzar os dentes, velho. É. Ó. Caldinho com pãozinho. Mostra aqui, Aninha. Ó. Ó o caldinho aqui. Ó. Nossa, velho. Que delícia. Só. Só. Muito bom. Pessoal, até o próximo vídeo. Vão todo mundo comer. É. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.